Tudo o que você quiser, você pode conquistar Tudo o que está a seu redor pertence a você Não se omita nesta vida, você está aqui para ajudar Busque bons frutos para todos, não somente pra você Não vou fugir da responsabilidade de ser cidadão Se cada um de nós agir em prol de uma comunhão de ideais Só temos a própria dia, a própria dia Pense coletivo, não pense somente em você Pense diferente, experimente só pra ver Pra que criticar a sociedade, sou representante dela Sou, vou fazer a minha parte em prol de um país mais lutador Sou paulista, coração Com trânsito bagunçado e fumaça de caminhão Porra, jague, aguinho, é o meu chão Vou atrás de melhorias, vou atrás de solução Já caí muitas vezes em contradição Mas agora uma certeza predomina em meu ser Ignorante, sonhador, sempre fui, sempre serei Ignorante, sonhador, sempre fui, sempre serei Águas que têm fome, comidas que têm sede 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 Águas que têm fome, comidas que têm fome, comidas que têm sede